Não dá para acreditar, Petinha. Não dá para acreditar. Um dia histórico, como hoje. E onde é que está a minha mulher? Onde é que está a minha mulher? Aqui ao meu lado a festejar? A celebrar? Não. Fui trabalhar para a casa da abelha. A abelha é mais importante que eu. Aliás, para a minha mulher tudo é mais importante que eu. Não há nem nada mais importante que o Sr. Presidente. E o resultado de hoje foi provar isso mesmo. É. Mas um dia ela vai se arrepender da maneira como me trata. Ui, se vai! Sr. Presidente, não pense nisso agora. Agora concentre-se em festejar. Se há um homem que merece festejar no dia de hoje, é o Sr. Presidente. É, não é, Petinha? É. É. É, não é? É. Mas é mesmo. Só mesmo tu para dar-te valor à grandiosidade política que se aparel está aqui à tua frente e que se dá pelo nome de Aldo Inês de Jesus. Claro que reconheço o Sr. Presidente. Sr. Presidente é um fenómeno. Sou ou não sou? É um chen. E se diz que eu gosto de mim? É um salco-vite. Ui, eu vou de mal, sou um animal. Ah, não é? Oh, quer de mim? É um salco-vite. Come lá, champanhoca. Oh, Caliço, já chega. Vem. Olha lá. Está aqui a champanhoca como tu querias para nós. Mas onde é que está o pessoal? O pessoal fez toda a demora. Onde é que foi? Peixote. Não faz falta quem cá está. Isso. E vocês preparem-se para levar com um banho de champanhoca aí nas ventas. Mas um banho daquilo à férias. Banho à férias. Agora é que vai ser aquele banho mesmo como nos pódios quando se dá à volta a Portugal em bicicleta. Estás preparado? Estou. Então és a primeira.